A CIDADE NO BRASIL 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 Que graça não tem precedentes em nada. No mês de abril, enviamos por meios militares para o Sivic na África, o poderoso desistado pelo ciclo unário, que provocou mortes e deixou gastos de 2 milhões e meio de pessoas diretamente abertadas. O grupo de movimentos e membros especialistas no salvamento em soterranelos, enchentes e intenções de terreno. Nesta semana da independência, enviamos 21 meios militares para o governo para a gente, os ensinos foram com ele e morçou com a fuga. A gente também está chamando para a mulher trajeira. Muito mais que tudo a ter esse ensino, os nossos trabalhadores, preventivamente, para a gente. Amém. 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 Amém.